O Lar Beneficente Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia de Dracena surgiu na década de 80, através da iniciativa dos membros da denominação religiosa Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, os quais perceberam a importância de atender pessoas da comunidade religiosa que necessitavam de apoio moral e financeiro. A ideia da construção de um abrigo foi consensual em uma reunião realizada em 15 de setembro de 1983. O primeiro passo foi a abertura de uma conta bancária para o controle das doações. E foi através das primeiras doações que, em 1987, ocorreu aquisição de terreno na Rua Inconfidência 23, no Jardim Alvorada, através de um leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. Foi com essas doações que a construção acabou sendo iniciada em 1988, através da ação voluntária dos membros que trabalharam na obra aos domingos e feriados, concluindo assim os primeiros sete cômodos da entidade, que compreendiam quartos e banheiros. No dia 27 de julho de 1988, a entidade recebeu os primeiros cinco internos e foi fundada oficialmente em 2 de maio de 1989, sendo registrada como Entidade Assistencial Caridade Fraternal de Dracena. Com o passar dos anos, a entidade foi beneficiada com melhorias, incluindo a pavimentação asfáltica. Houve ainda alteração do estatuto e do nome da instituição em 14 de agosto de 1999, que passou a se chamar Lar Beneficente Sã Doutrina Espiritual do sétimo dia de Dracena. Foi criado também o Regimento Interno com o propósito de conquistar recursos governamentais. O Lar Sã Doutrina é uma instituição de caráter assistencial, sem fins lucrativos e que tem por finalidade o amparo e assistência social aos idosos e inválidos sem recursos. No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a gênero, raça, cor, condição social, credo religioso ou político. Entre seus objetivos estão acolher e garantir proteção integral, promovendo acesso à rede sócio-assistencial e aos órgãos do sistema de proteção ou direitos, possibilitando o restabelecimento de vínculos familiares e sociais. São atendidos idosos acima de 60 anos de idade, que não dispõem de condições físicas ou mentais para permanecer residindo com familiares quando os têm. A entidade tem como órgão mantenedor a Igreja Sã Doutrina Espiritual do sétimo dia, Ministério de Dracena e recebe também repasses dos governos estadual e municipal. Além disso, o Lar Sã Doutrina recebe doações de clubes de serviços e da comunidade em geral e entre as doações destacam-se produtos de limpeza, fraldas geriátricas e cestas básicas, que são recebidas também por designação judicial. Participa ainda do Programa de Aquisição de Alimentos Perecíveis, conduzido pela Prefeitura Municipal através da Conab. Visando angariar fundos para a entidade, é promovido anualmente pelos membros diretores e voluntários do órgão mantenedor um almoço beneficente em prol ao Lar Sã Doutrina. O evento é um sucesso e tem aumentado o seu público a cada ano, atingindo uma venda aproximada de 800 convites em cada almoço. O quadro de funcionários é composto por enfermeira, auxiliares de enfermagem, cozinheira, auxiliar de serviços gerais, assistente social, fisioterapeuta e nutricionista, resultando em um alto custo de manutenção. Portanto, a entidade necessita de apoio de toda a comunidade local e regional para que possa continuar oferecendo um atendimento de qualidade aos idosos. A Diretoria do Lar Beneficente Sã Doutrina e os membros do órgão mantenedor estão buscando parcerias com a comunidade e unindo esforços para a construção da nova sede da entidade, que será ampla e moderna. Será construída em uma área de 1.500 metros quadrados que foi doada pela Prefeitura Municipal por indicação do Poder Judiciário e Ministério Público através do promotor Rufino Eduardo Galindo Campos e com apoio maciço da Câmara de Vereadores. A futura sede contará com sala de recepção, escritório, suítes para os internos, cozinha industrial, refeitório, enfermaria e sala de fisioterapia, além de área verde com árvores frutíferas e hortaliças, oferecendo aos atendidos lazer e mais qualidade de vida. O espaço terá 780 metros quadrados de área construída. Já o espaço atual é limitado, tendo em torno de 250 metros quadrados. Os idosos precisam da sua ajuda. Visite a entidade ou entre em contato acessando o site www.larsandoutrina.org.br ou ligue para o fone 18 3821 6602. Faça já sua doação, participe do programa Adote o Idoso e ajude o Larça Doutrina na sua missão de bem atender. Afinal, aqui a qualidade de vida do idoso é prioridade.